MÚSICA 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 Faz-me refém Faz-me refém do teu beijo, amor És quem me quer bem Nas tuas asas de beijador MÚSICA Faz-me refém do teu beijo, amor És quem me quer bem Nas tuas asas de beijador Nas tuas asas de beijador MÚSICA MÚSICA Eu quero ver as pessoas lá em cima, bora lá! São o clap! Put your hands up! Clap, 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 clap! Yeah! É a whole heap! Vamos lá! Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Amém! Ele quer mal o pé Tu tá em cada folha Vejo a flor quando voas Levas parte de mim Tu faz-me refei Faz-me refei do teu beijo, amor És quem me quer bem Nas tuas amas de beija-flor Faz-me refei Faz-me refei Tu faz-me refei Vai! Ficou-ficou! Faz-me-me bem Faz-me-me bem do teu beijo amor Escreve-me quer bem Nas tuas armas de beijos amor Faz-me-me bem Faz-me-me bem do teu beijo amor Escreve-me quer bem Estou atrás de um beijador Já foi quando um beijo amor Beija a flor, beija a flor, beija a flor Beija a flor, beija a flor, beija a flor Beija a flor, beija a flor, beija a flor Beija a flor, beija a flor, beija a flor Muito obrigada E a 30 de setembro de chiqueta Eu quero que ela estoura, eu quero que ela estoura, eu quero que ela estoura